Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila no vídeo de hoje e uma coisa que é meio que se tornou recorrente desde que o GTA 6 foi anunciado oficialmente né, não anunciado GTA 6, vai ser esse o nome, mas o Augusta falou que tá sim trabalhando no próximo jogo da franquia e vocês tem me perguntado Muita gente tá espalhando por aí rumores e etc, teorias de que não, e eu vou falar pra vocês a minha opinião e minha visão sobre tudo isso, vamos discutir sobre isso nesse vídeo Então se você é novo por aqui não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixando aquela tua avaliação, teu comentário ajuda demais o canal e dá aquela fortalecida né, vamos lá falar diretamente sobre o assunto Ontem eu fiz um vídeo mostrando pra vocês, falando pra vocês, é a possível data aí de lançamento do trailer do GTA 6 tá, então confere se você não viu, vai tá aparecendo aqui nos cards Vou deixar como sugestão também no final desse vídeo, pra vocês conferirem lá, vejam lá também que é bem interessante É, e veio de uma pessoa correta tá, que geralmente não sacaneia nossos corações, não, referente a GTA não E vamos lá, ó gente, GTA, ele desde o GTA 1 e 2, ele não tinha meio que uma campanha, né, não tinha, isso meio que foi consolidado mesmo a partir do GTA 3 Não é isso? Então beleza Então assim, a partir do GTA 3 a gente tem o Claudio com as missões, com a Catalina e tudo aquilo que acontece no GTA 3 GTA Vice City e os outros GTAs continuam a mesma coisa No GTA 5, a Rockstar mudou um pouco a perspectiva de jogabilidade das missões Ela adicionou dois protagonistas a mais, então a gente não tinha só um, tinha mais três Tem mais dois, né, ficou três O Michael, o Franklin e o Trevor Que na minha opinião, eu até falei isso no vídeo de ontem, foi uma das melhores coisas que a Rockstar Games já fez Foi adicionar isso, porque é incrível, as missões do GTA 5 são extremamente divertidas, extremamente interativas Porque você pode estar jogando com o Michael, você vai jogar a missão de um jeito Se você repetir essa missão jogando só com o Franklin, vai ser de outro jeito E se você jogar essa missão jogando só com o Trevor, vai ser de outro jeito E você muda de um personagem pro outro no meio da missão, isso é muito legal É até dar brilho nos olhos A gente veio de uma sequência da franquia GTA, do GTA 3, Vice City, Vice City Stories, ele vai ser de Stories GTA San Andreas, não tô falando em ontem não, tá? GTA 4, as DLCs, Ballad de Gaetton, The Lost Damage GTA, até chegar ao GTA 5 Sabe do mesmo estilo, um protagonista, você resolve sozinho No GTA 5 não, os personagens são inteligentes e eles, sabe, não é aquilo tão fora da realidade Tem todo um esquema e tal, e entre eles ali, eles formam um plano pra ataque Eu até falei isso no vídeo passado também Eu não acredito que a Rockstar vá mudar isso, porque isso foi uma das coisas mais elogiadas na época quando o GTA 5 saiu E eu concordo perfeitamente Então assim, as missões vão morrer? Não! Eu acredito que elas ainda serão mais aprimoradas Serão mais robustas Terá mais opções e variações do estilo que você vai fazer a missão Como assim, Priscila? Como eu falei, lembra? E a perspectiva de você jogando com o Franklin Só com o Franklin, durante uma missão inteira É uma, e se você jogar com o Trevor Durante a missão inteira é outra Lembra disso que eu falei? Então, eu acredito que ela vai expandir essas opções Então, sei lá, vamos lá que ela tenha Francisca e Chiquinho Como protagonistas Tá? Então Quando você for jogar aquela missão Mesmo com o Francisca Você vai ter várias ramificações que você pode seguir Durante aquela missão Isso aí, com certeza, ela vai Sabe? Aprimorar, aumentar Engrandecer o jogo Enriquecer essa parte do jogo A campanha do GTA A GTA sempre foi conhecida Até pouco tempo atrás Pela campanha que é extremamente divertida Vocês acham que ela vai jogar isso fora do nada? Não é assim, gente Não é assim É tradicional já Dentro da franquia GTA Ter missões Agora Uma coisa Que eu até já comentei Aqui no canal Possa ser que ela venha com a ideia De trazer um jogo cooperativo Como assim? Você jogar sozinho Com os outros Protagonistas Ou você poder jogar com seus amigos Eu Sei lá Controlo o Michael Meu amigo controla o Franklin Meu amigo 2 Controla o Trevor E a gente jogar Ali Um exemplo Vamos pegar o exemplo do GTA V Então assim É bem possível Na minha opinião Principalmente hoje em dia Que os jogos multiplayer Os jogos cooperativos Os jogos que você joga com seus amigos Estão tão em alta Battle Royale Ele tá aí pra provar isso A gente O quão bacana é Quanto os jogadores Gostam de jogar com seus amigos Formar uma equipe E jogar Então possa ser que isso Traga pro GTA Mas eu também não vejo a possibilidade da Rockstar Tirar o modo offline Ah Priscila Eu não tenho um amigo nenhum pra jogar Eu não vou jogar? Não Eu acredito que você vai ter a opção De jogar operativo Eu acredito Mas tirar as missões Mas tirar as missões Não vai não gente Não vai não O online com certeza Será bem robusto Eu acho que ela vai seguir a linha Assim do GTA V Como ela fez com o GTA Online Talvez ela chame Eu esqueço mais um pouco As raíces Os golpes Dentro do GTA Online Porque você jogava com seus amigos Entre quatro jogadores Dois jogadores Três O máximo sempre foi até quatro Então assim Eu não me vejo Jogando GTA Sem missões Sabe? Como eu falei pra vocês Missões Talvez que você Escolha Seguir por um caminho Ou seguir por outro E eles te tragam Consequências diferentes Mas que existe uma missão Ali existe uma missão O poder de escolha Do jogador Ela dá o poder de escolha Pra gente criar A nossa narrativa Talvez ela traga isso também Aí pro GTA Que na minha opinião Seria interessante Porque cada um iria Jogar da maneira que quisesse Eu gosto bastante De jogos que me dão A liberdade De mexer com a história Então geralmente Eu nunca jogo uma vez só Eu sempre zero mais de uma vez Porque eu quero ver O que as outras possibilidades Iriam me oferecer Então assim Calma Vamos ter calma Não existe nada oficial Tudo que o pessoal Tá falando Ah não vai ter GTA 6 Campanha Tudo isso É especulação Ou vazamento Que alguém falou Mas não foi de ninguém Grande assim Pelo menos até onde eu sei Até onde eu vi Tá bom Então eu não vejo GTA sem missões Vamos ter calma Vamos ter paciência Esse é um momento Um ano bem agitado Para o GTA E principalmente quando for anunciado No trailer A gente souber o nome Maiores detalhes Vai ser ainda mais Mas vamos ter calma Tá bom Então ativa o sininho Como de costume Eu sempre falo aqui para vocês Para não perder nenhum vídeo Sempre estou postando Uns vídeos aqui para vocês Falando sobre a franquia E a gente se encontra Então no próximo vídeo Se você gostou E quiser deixar sua avaliação Agradeço muito Se você quiser deixar seu comentário Com a sua opinião Agradeço ainda mais Deixa aí Como é que você gostaria De ver as missões No próximo GTA A gente se encontra então No próximo vídeo Tchau